Música Com certeza o Claudio Fenix é um dos novos jovens fazedores da música angolana no que concerna o gênero que zomba e que faz palpitar corações com o som da sua voz. Cláudio Fenix é um cantor e compositor angolano, nascido no dia 14 de março de 1992, natural de Luanda. A sua dedicação à música começou desde muito cedo, aos seus pequeníssimos 6 anos de idade. Nessa altura, ele era incentivado pela sua mãe a participar em coros religiosos. A sua carreira musical iniciou aos 17 anos de idade. Embora com um curto currículo no mercado musical, já trabalhou com grandes nomes no cenário musical. Autor do tema Tudo Para Mim, interpretado pela Pérola. No seu currículo, constam nomes e trabalhos sonantes em Angola, tais como a dupla Chubari. Sonantes, J. Oliver com o tema Você Sabe Me Tocar Lá. Em suas inspirações musicais, temos uma seleção de nomes marcantes no mundo do R&B, Kizomba e Afrojazz. Registro esse que é visível no seu estilo musical e melancolia da sua voz. O seu gênero musical é Kizomba e R&B. O Claudio Fênix é dono de grandes músicas de sucesso nacionais e internacionais, tais como Minha Mulher, Estragacho Nosso Filme, Melancolia, entre outras músicas que fazem sucesso nos palcos e discotecas do cenário musical. Se gostas do vídeo, deixe o seu like, subscreva-se para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.